Galera, 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 seguinte, mano, vocês não tem noção da mensagem que eu acabei de receber da Natália Que no caso, eu acho que não foi da Natália, porque tipo assim, eu acho que só usaram o celular dela pra me mandar essa mensagem, tá ligado? Olha isso, mano, olha isso, eles mandaram uma localização e eles falaram, estou com a Natália aqui, se quiser ver ela de novo, venha nos encontrar Mano, mano, não faz sentido, velho, a Natália me mandou uma localização dessa com um negócio desse, alguém capturou a Natália e mandou isso pra mim, mano E eu tô achando que é aquele cara que tava arrumando treta com ela na rua, tá ligado? Porque não faz sentido ser outra pessoa, mano, não faz sentido, é o mesmo cara que mandou um e-mail pra ela, pra ela encontrar com ele em algum outro lugar A gente foi, eu fiquei de longe de olho, observando, e aí ele falou, você não veio sozinha, você não cumpriu com a sua palavra, tá ligado? Ou seja, ele não gostou da última vez, eu achei que ele tinha esquecido então, já ia desistir de tudo E aí simplesmente agora, deve ter capturado ela na rua de novo e levou ela pra esse lugar, mano O problema é que, tipo assim, eu não quero entrar em contato com as autoridades, mano Eu tô com medo de, tipo assim, entrar em contato com as autoridades e por conta disso, ele sumir com a Natália desse lugar, tá ligado? Se ele me mandou a localização, isso aqui que ele mandou é localização de agora onde eles estão, tá ligado? Então, tipo, nesse momento eles tão lá, se eu correr, se eu for rápido, eu consigo chegar lá e consigo pegar ela de volta de boa, tá ligado? Vamos lá, vou levar vocês, vou gravando tudo, mano, quero nem saber, vou deixar tudo registrado Vou junto com a Lívia dentro do carro e vambora Rapaziada, é o seguinte, já tô aqui no carro, mano, e eu tô chegando perto da localização que esse cara me mandou, mano Tô pertinho da localização, só que eu não tô entendendo, mano, porque olha, é um bairro, um bairro como qualquer outro Assim, não tá fazendo sentido pra mim, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem, vamos lá, vamos nessa localização Que, mano, eu já tô, eu já tô ficando preocupado, velho, já tô ficando bem preocupado Onde você acha que a Dinda tá, Lívia? Eu não sei Ah, mano, pelo amor de Deus Ih, rapaziada, peraí, a localização deu ali, ó Olha só, deu aqui Parece uma praça, alguma coisa assim, tá ligado? Mano, eu tô achando meio estranho, rapaziada Confesso que eu tô achando bem estranho Deixa eu dar uma volta, mano, deixa eu dar uma volta Olha isso, rapaziada Olha, eu não tô vendo ninguém, hein Quer dizer, tem um cara ali O cara acha que tá só passeando mesmo E tá sem ninguém também, né? Eu vou fazer o seguinte, então, mano Vou parar o carro em algum lugar Vou descer, mano, vou a pé Pra eu ver se eu encontro Porque esse cara, inclusive, deve tá de olho em mim Deve saber que eu cheguei Deve tá de olho em mim aqui agora Tá, rapaziada Cheguei aqui Eu confesso que eu tô meio apreensivo, mano Tô aqui com alívio, inclusive E, mano, olha aqui no caralho, mano Será que ela tá aí dentro? Eu tô, sei lá Tô meio pensativo se ela tá aí dentro Aqui venta bastante E é muito alto, mano Na cidade, então, tipo Venta bastante, tá ligado? Que lugar bizarro Pô, eu tô aqui As ruas tão passando ali embaixo Tá ligado? Tanto que, ó O carro parado ali, tá vendo? E, tipo assim Não faz sentido O que que ele mandou Essa localização lá? Você tá aí? Minha namorada? Mano, não faz sentido, velho Lívia, você tá vendo alguma coisa? Não Você tá vendo onde a Dinda tá? Alguma coisa assim? Não Só tô vendo os carros ali Os carros ali? Ah, sim É, tem uns carros pra lá Tem uns carros parados aqui também Mas isso aqui parece, sei lá Que como é meio, sei lá Não tem muito movimento Eles param aqui Só pra ir em outros lugares Tá ligado? Mas, mano Sinceramente, lugar mesmo Eu não tô vendo, velho Deixa eu ver Olha só Aqui nesse cantinho também não tá Eu não faço ideia, mano Aqui tem até bastante movimento Mas, eu não sei É porque esse lugar Essa praça que ele me mandou Localização Ela é muito extensa, mano Ela é muito grande Eu tô bem apreensível De ficar andando aqui Procurando, velho Às vezes ele tá só Ele tá me observando E tá só, tipo assim Tá ligado? Me fazendo de bobo Mas, mano Eu preciso saber onde tá a Natália, velho Não faz sentido isso O problema é aquilo que eu falei pra vocês, mano Eu não sei se eu Entro em contato com as autoridades Porque ele falou pra eu vir, né? Se ele ficar sabendo que eu entrei Em contato com as autoridades, mano Ele pode sumir com ela, tá ligado? E é isso que eu não quero, mano Eu tô tentando manter a calma Eu tô tentando manter a calma Pra achar a Natália tranquila Olha só Não tá em lugar nenhum, mano Lugar nenhum Será que ela tá Mano, ela deve tá aí dentro, velho Não tá fazendo sentido Não tem outro lugar Que ela possa estar Que não seja aí dentro Não tem Porque Depois que eu chegar no mesmo lugar Do ponto de origem Onde a gente começou a andar Eu vou saber Que ela vai tá aqui dentro ou não Porque, tipo Se eu chegar no ponto de origem Que eu comecei a rodar essa praça E não encontrar ela Não vai ter outro lugar Que ela possa estar Vocês concordam? Mas olha só Tá tudo cercado, mano Tipo Não dá pra entrar, tá ligado? Não dá Tudo cercado mesmo Como que a gente vai fazer, Lívia? Não sei Onde você acha que a Dinda tá? Lá dentro? Ou em algum lugar escondido aqui fora? Não sei onde que ela tá Meu Deus do céu, mano Que situação desagradável, rapaziada Ai, mano Pelo amor de Deus Amor Amor, onde você tá? Mano do céu Tá Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou, sei lá Vou parar aqui E mandar mensagem, tá ligado? Mandar mensagem pra ele Pra ela, no caso, né? Porque ele, pelo visto Tá com o celular dela Então, tipo Ele tá respondendo tudo Pelo nome dela Meu Deus do céu, mano Não faz sentido pra mim, velho Amor, você tá aí dentro? Como? Você tá aí dentro ou não? A janela tá fechada A janela tá fechada Pois é Todas as janelas estão fechadas E a porta? Até a porta tá fechada ali A porta tá fechada também Não tem como Não tem lugar onde ela possa estar, mano Lívia, você acha que a gente vai embora? Não sei Cara, eu acho que a Lívia não tá tendo noção Do que que tá acontecendo Não tá tendo noção Eu acho que eu vou desistir Acho que eu vou desistir Vou desistir Vambora pra casa E vamos acionar as autoridades, mano Esse cara tá brincando comigo Tá brincando Não é possível Olha só Outra porta Mas tá trancada E outra Eu não acho que ele estaria aí dentro, mano Aí dentro não tem nada a ver com isso, tá ligado? Nada a ver, nada a ver Nada a ver É um lugar totalmente diferente Não acho que ele seja aí, mano Vambora, Lívia Vambora Porque esse negócio aqui tá ficando bem estranho Eu tô com medo dele estar armando uma armadilha pra gente, velho E tá frio também Exatamente Vambora daqui, pelo amor de Deus Cara Se eu chamo as autoridades E falo pra eles ficarem em silêncio Às vezes Não mostrarem que estão atrás Né? Da mesma coisa que eu Assim Porque, tipo Se eu falar com as autoridades pra vir E eles vierem com tudo ligado Parou Que isso? Que isso? Calma 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 Tá 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 bom, tá bom Tô parado O que que você tá rindo, Lívia? Eu vi um Lívia, não li Eu vi uma mão Lívia, Lívia Calma Obedece a ele, Lívia Ó, deixa eu te falar Onde que tá a Natália? Ela tá dentro desse negócio? Não faz sentido Não, não Essa voz tá estranha Essa voz tá Peraí, essa voz Ou, não tô acreditando, véi Não, não tô acreditando Não tô acreditando Eu sou do que meia irmão Ah, não, véi Ou Eu não tô acreditando Que você tá brincando comigo, véi Lógico Ou, pode falar o que quiser Mas eu arrasei nessa trollagem Não, de verdade Eu vim aqui atrás de você, véi Eu vim aqui com a Lívia ainda, véi Ou, véi A Lívia rindo Eu acho que foi a melhor parte E você Andando Lívia Ué, eu não entendi Por que ela tava rindo Não, não li Ah, não, véi Eu não vou embora Eu saí de lá de casa Não, peraí Não, não Vá embora Eu saí de lá de casa De manhã cedo Entendeu? Eu vi vocês dois dormindo Enfim Fazer a minha trollagem Esperei aqui Trinta minutos Mais de trinta minutos Pra vocês acordarem Então, eu mereço um troféu De trollagem Entendeu? Caralho Dá licença que eu vou embora Pra você Sério, não tô acreditando Era tudo mentira, véi Ah, agora tá fazendo sentido Tipo assim, a mensagem Que me mandou pelo celular dela É porque era ela Ó, véi, você tá fazendo muita trollagem, amor Você tem que parar de me trollar um pouquinho Porque eu tô acreditando em tudo Daqui a pouco eu não vou acreditar em mais nada Aí tipo assim, quando for alguma coisa de verdade Eu não vou cair mais Mas você viu que as minhas trollagens só tão melhorando? Tipo, essa aqui foi época? Não, de verdade, amor Essa aqui você mexeu Tipo assim Com o meu emocional Porque tipo Eu fiquei preocupado Não, e quando você chegou atrás de mim Parado Eu já falei Que isso É, sei lá É um monstro, tá ligado? Muito bom É alguém que tá com a voz de monstro Não é possível Só que quando você começou a falar Eu percebi que a voz tava estranha A voz tava estranha Eu deveria ter falado menos, então Vem, vambora Pelo amor de Deus Você vai ficar aí? O que você tá fazendo aqui? Eu tava só vindo te trollar E eu vou embora com você, no caso Você só vem me trollar? Lógio Não, não vai embora comigo também, não Agora você vai ficar aí E vai dar um jeito de ir embora sozinha também Do jeito que você veio Não, vai embora do jeito que você veio, Lívia Só você, Lívia Que pode Não, pelo amor de Deus, rapaziada Ai, ai, véi Eu tenho Eu tô com vergonha de toda hora Tá gravando A minha própria trollagem Quer dizer A trollagem que eu mesmo tô levando, tá ligado? Inclusive Isso tudo era um vídeo pro seu canal? Sim Eu gravei tudo Ô, você não tem noção Como que foi todo Ô, tá sempre sendo assim, né? É tipo um lado É sempre assim Eu gravo Eu gravo Eu toda hora sendo trollado, né? Sem querer Achando que é verdade Achando que você fala a verdade pra mim Mas posso falar E você tá gravando sempre a sua visão Você tava me vigiando dali? Aham Eu quero ver no seu vídeo, velho Eu quero ver no seu vídeo, Lívia Corri Mas posso falar uma coisa? Eu quero ver no seu vídeo isso tudo Não era pra você gravar Era só pra eu gravar Aí você grava Ué, eu gravo Porque eu tenho que deixar todo mundo ciente É porque eu tava achando Que era aquele cara Que, tá ligado? Arrumbou 30 conselhos na rua e tudo mais Sim Pra mim era ele, sabe? Porque mandou o Dunar numa localização E falou Ah, você quer ver a Natália de novo? Eu venho aqui Mas posso falar? Não tem outra opção Foi exatamente pra você achar que era ele Ah, velho Vambora Pelo amor de Deus Rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal É isso, mano Não tô nem acreditando, não Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, mano Meu Deus do céu Falou E aí